O estado de Santa Catarina é considerado um dos maiores polos tecnológicos do país. Segundo o estudo realizado pela Associação Catarinense de Tecnologia, o setor de tecnologia e inovação representa aproximadamente 5% do PIB catarinense, faturando cerca de 11 bilhões de reais a cada ano. Atualmente, existem mais de 24 mil startups e empresas de base tecnológica baseadas em Santa Catarina. Mas o estado quer mais. Já está tramitando na Assembleia Legislativa a proposta de emenda à Constituição nº 1 de 2021, conhecida como PEC da Inovação, e que tem o objetivo de estimular a economia catarinense investindo no segmento da inovação. Conforme o texto, o estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. O estado também deverá estimular a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes públicos ou privados. A constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e demais ambientes promotores da inovação. A atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Na exposição de motivos da PEC, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon, reforça que as alterações propostas vão possibilitar também o pleno funcionamento da rede catarinense de centros de inovação implantada pelo governo estadual. Para ser aprovada em plenário e incorporada à Constituição, a PEC precisa de, no mínimo, 24 votos favoráveis em dois turnos de votação.